Mano, não acredito, velho. Mano, 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 mano. É sério isso? O quê? Me manda print, manda print, manda print. O que? O Neymar postou uns stories por ver, gente. Mentira, mentira. Para, Neymar, para. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Caraca, mano. Mentira, mentira. Me manda print, manda print. Eu sigo ele, cadê? Mano, olha no stories dele. Apareceu o 5x0 que eu fiz mal ali. Mentira, mano, o que o Neymar estava vendo, mano. Olha ali. Fake News. Não acredito, velho. Mentiroso, cara. Na moral, velho. Nossa. Eu esqueci que era o primeiro de abril, mano. Ah, mano. Caralho, chat. Vocês são muito idiotas, velho. Na moral. Desculpa. Cara, achei, né, cara. Eu esqueci que era o primeiro de abril. Feliz primeiro de abril. Volta uma aí, ó. Volta uma tela, volta uma tela. Não, vocês são muito idiotas, cara. Na moral, velho. Porra, mano. Não quero mais jogar essa porra. Não, vai. Chama aí. Cadê o print, bichinho? Chama. Você tem que abrir a mão dela. Abra o modo volta. Cadê o print? Cadê o print? O modo o quê? Não tem print. Que modo que é pra abrir? Por que é que não tem print? Abri, 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 abri. Nossa, chate. Me manda o print aí. Me manda o print aí, mano. Eu tô muito triste com vocês, mano. Vim te embriar pôs 29. Triste quando descobriu que era o primeiro de abril. Boa noite, Alan e chat. A live hoje tá boa demais. Nossa, agora eu fiquei com dó, mano. Tem que montar seu boneco agora, hein? Agora eu fico. Tem que montar? Ele vai querer montar igual ele. Ah, não, mano. Não, lógico que eu vou montar igual eu. Vai ter que esperar agora. Quem parece comigo aqui? Esse cara aqui, ó. A ideia foi do Fall, hein? Tá bom? Beleza, Fall. Não, eu tinha esquecido que era o primeiro de abril, mano. Porra, acho que era só olhar pra baixo, né? Eu nem uso camisa de time do nada com a camisa. Já poderia lembrar, né? Mas eu esqueci mesmo. Esqueci, mano. Esqueci, mano. Boogie, boogie. Mas vocês também, vocês nem pra falar que os caras quiseram mentir pra mim, né? Não, eu vou ser bomba, mano. Eu vou ser bomba. Eles ainda entraram e começaram a mentir junto e a culpa é minha, mano. Na moral. Pô, fiquei mó triste, mano. Achei que o menino Ney tava assistindo a live. O que que tá pra comprar na loja? Pô, eu tenho que criar um time? Agora eu fiquei com nó. Só fala comigo, não. Só botar qualquer coisa aí. Eu não vou botar qualquer coisa, né, Galas? Eu quero criar um time. Ah, não. Ele vai botar... Oh, oh. Nossa. Vamos colocar o limite de tempo que você tem pra montar o boneco? Não, mano. O Neymar vai estar assistindo agora. O Neymar vai estar assistindo agora, mano. Ele vai demorar muito. Agora ele tá, agora ele tá. Agora ele tá, agora ele tá. Tá no estilo, hein, Dino. Tá no drip. Melhor as habilidades. Tá, tá. Caralho, dá pra criar? É, meu amigo. Dá pra mudar tudo. Tudo. Cadê o cabelo? É. Dá uns 48 minutos, fala. Não, é por aí mesmo que ele vai demorar pra montar o boneco. É cachês o boneco. Não sou o tempo, não sou o tempo. Opa, já tem umas chuteiras, né? Mas a gente... Podia, né, mano? Tem uns tênis nada a ver. É porque é pelada, né? Não é mais futebol. É. Voltei. Pronto, pronto. Eu não mostro. Vai um Brownie aí, mano. O cara marcou o Neymar. Quem que marcou o Neymar, mano? O que é isso, Paulo? Eles comprou esse Brownie naquela mesma loja do Ayrton lá. Não, o Neymar? O Neymar? Calma, quem que é Neymar? Não, né, mano? Ai, mano. Não, mano. Olha a resposta que fez. Ah, ufa. Mano, esse cara aqui não parece comigo. Como é que eu mudo meu rosto? Dá pra mudar meu rosto? Dá, vai em físico, aí passa pro lado. Aonde que é físico? Trocar visual. É lógico, essa roupinha meia bomba, mano. Não, a roupinha tem que mudar mesmo. A roupinha tem que mudar. Não, mas como que eu mudo? Não dá, time, então. Escolhe uma base primeiro. Já escolheu tudo? Dá pra eu botar... Ah, tô escolhendo aqui, mas sei lá, velho. Cara, mas esses cabelos são muito meia bomba, não tem um melhor? Um parecido com o meu, tá ligado? Tem, mano. É o primeiro ali que eu parecido com o seu, mano. Ah, não. Esse daqui, ó. Esse daqui é bom. Esse daqui parece com o meu, mano. Esse daqui parece com o meu. Ó, o Cuco... Ó, olha o primeiro lá. Olha o primeiro lá, se não parece com o seu. Não, não parece não, mano. A câmera tá em cima. Ai, gente, calma aí, mano. Não, tem um monte de cabelo, mano. Não, esse daqui eu gostei desse. Eu gostei desse, mano. Tá ótimo. A câmera tá bem em cima do seu cabelo. Mais um pouquinho pra baixo... Aí tem golzinho já, mano. Olha lá. Mas tá de calça, né? Tá errado, né? Tá errado. Não, lógico que tá errado. Ah, vou botar a beba. Nossa, a verdade é... Ó, bota uma cabeça preta e a beba branca, mano. Não, não tá igualzinho. Eu quero... Cara, mas não sou eu esse daí. Que isso? Cabeça. Ah, agora sim. Rosto. Qual o rosto? Cabelinho do B-moving? Nossa, o cara vai modelar o rosto dele, mano. Não é se eles me chamaram pra jogar. Eu quero ser eu. Esse sou eu, mano. Nossa, eu sou uma menina, mano. Mó legal. Aspecto da pele. Como é que é o meu aspecto da minha pele, mano? Caraca, muda a pele do negócio. Eu vou ser meio campo. Eu vou ser meio campo. Tá aqui porque eu sou jovem, né? Olhos. Mesmo time, é mesmo time aqui, mano. Eu sou meio campo, hein? Sobrancelha. Como é que você mudou? Essa daí. Nariz? Você aperta a Y, eu acho. De um narizinho mais... Esse aqui. Esse daqui é o meu. Esse daqui é o meu. Boca. Uma boquinha mais... Queixo. Ele não tá combinando comigo, mano. Falar pra vocês. Essa boquinha tá boa. Essa daqui. Aí. Bocheche maxilar. Cara, esse daqui é o giga-shed, mano. Ele disse que ele é o giga-shed. Aí. Esse daqui tá bom. Esse daqui tá bom. Queixo. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Orelha. Ah, orelha é tudo igual as orelhas, mano. Pode ser essa daí. Cabelo. Pô, esse cabelo não é o meu. Qual que é o meu cabelo mesmo? Esse aqui. Que momento incrível que eu tô vivendo hoje. Esse aqui. Cara, mano. Barbie bigode. Só queria que ele entrasse. Deixa eu ver que ele tá aprontando, mano. É. Como é que eu salvo? Salvar. Ele não tá aqui, mano. Como é que eu mudo minha roupinha? Nossa, tem nada a ver comigo esse cara, mano. Importa o rosto. Dá pra importar o rosto? Pegou o vinho, mano. Dá pra importar o rosto! Ah, não. Deixa eu ver. Calma aí. Não. Escolha de qual atleta. Ah, mas eu importo de atleta. Não de... Não de foto. Tá pegando o Ney? Ué, achei que você fosse um atleta, Alan. Eu também achei que fosse. Não, calma. Eu pego da onde, gente? Dá pra pegar sua foto sim, mano. Ah, é? Não dá, não. Eu acho que dá. Não dá. O que o jogo que dá pra importar é o FIFA mesmo? É o FIFA. Não era que dá pra importar a foto? Tá. Lá vai a foto da Disney. Eu ia usar mesmo. Importar rosto. Vem aí, se dá. E aí, bolinho? Quem? Boninho? Bolinho. É bolinho. É o NBA que dá pra importar, mano. Ah. E o FIFA dava também, pô. Altura e peso. Ah, dá pra mudar a minha altura em peso. Eu peso... Não, 1,75. Peso, eu tô com 1,70, eu acho, mano. Só? Ficou fértil. Aí, perfeito. Perfeito. Mano, meu boneco tem 1,90 e pesa 90 quilos, velho. Tá alguma coisa errada aqui. Calma aí. Tá complicado. Aí, pronto. 1,90 e pesa 70 quilos. Pronto. Bora, foi legal, meu boneco. Bora, vou pegar. É. Aê. Posição, ataque, perna boa, direita, gênero. O que é isso aqui? Ah, homem ou mulher, mano? Achei que era freestyle, tá ligado? O gênero de futebol que eu jogo, tá ligado? É porque a mina tava fazendo umas malabares ali, eu falei, caralho, eu tenho que escolher qual gênero da bola que eu jogo, mano. Meu Deus. Que bola, mano? Cara, era o cara fazendo embaixadinha e a mina com o bagulho muito foda. Eu falei, ah, eu tenho que escolher se eu sou freestyle ou se eu sou jogador sério, né? Ah, velho. Bora, tem gênero. É. Vamos. Você não salvou. Lógico que eu salvei, louco. Lógico que eu salvei. Pronto, aceita aí o convite. Vai, vai, vai. É, mas não tá aparecendo comigo, eu tenho que mudar alguma coisa. Calma, eu não salvei. Não, tá salvo. Tá salvo, tá salvo. Gente, eu só queria jogar e tirar um cochilo, sabe? Calma, Fal, tá cedo ainda, Fal, tá cedo. Tá. Estilo de jogo. Ah, já é. Vocês esqueciam que eu sou um pai de família, mano, que eu acordo 5 da manhã. Ah, não. Ih, roupa, como é que muda a roupa? Trocar visual. Ah. Ah, agora sim. Ah, eu vou personalizar, vou personalizar. Roupa, roupa, roupa. Não, tu tá no drip, Fal, tu não precisa ir mais me mexendo. É, Fal, você já tá no drip, mano. O meu joga de mochila. Nem viu. Dá pra mudar a cor, mano? E aí, Thales? Pô, sabe um jogo que eu tô com saudade? Hum. Hum. First class, mano. Nossa, eu jogo. First class, ninguém a gente não joga, né? Caralho, mano, eu só preciso botar a perma branca. Como é que faz? Não dá, não tem. Não tem que comprar na lojinha. Comprar na lojinha lá, mano. Eu sou reformed, mano. Eu partico. Galaxy. Caralho. Caralho. Oh, oh, oh. É porque largou o GTA, mano. Oh. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Então, toma. Eu tô fazendo um GTAzinho lá, mano. O Little Clayton, mano. Vou ali plantar uma árvore. Volto depois. Óbvio. Mano. Eu vou machucar o ala. Vai, mano. Tô quase. Tá acabando. Tá acabando. Mano, esse modo é muito bom, cara. Loja. Como é que compra item? Dá pra gastar dinheiro na vida real? Vamos dar play aí sem ele, mano. Depois a gente vai com ele. Não, cara. Caralho, tem o chapéu do Chaves, mano. Caralho, essa roupa aqui é foda. Mano, amor. O cara quer muito gastar dinheiro. Ó, a minha skill é... Adivinha que... É rápido. Adivinha que... Quem tem essa roupinha aí, Ala? Quem? Nossa. Quem tem? Não sei quem que tem. Galagol, né, mano? Galagol tem? Galagaxi, mano. É. Óbvio, né, mano? Ó os moletonzinhos foda também, mano. Não, quero perma. Tem perma branca? Tem, mano. Mas tem que comprar. Sim. Nossa senhora, mano. Na moral. R$3.000, mano. Porra, tem perma branca. Nossa, agora é um dia de campanha. Nossa, mas mó rolê, hein, mano. Não, deixa quieto. Tô de boa. Salvou? Caraca, olha aqui, ó. Ah, não. Pode dar gol. Pode me chamar. Chama o pai aí. Pronto. Chama aí, Galaxi. Chama aí, Galaxi. Aceitar, aceitar. Aceitar o quê? Não, não tem o Berma branca, né, Galaxi? Como é que é teu nome? Não tem Berma. Quem que me chamou? Foi o Galaxi? Eu, 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 mano. É o Galaxi. Ooooooooh. Caral... 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 Tá igualzinho. Não, é possível. Caral... Tá igualzinho. Tá ready, tá ready. Caral... Caral, peraí que eu vou botar uma tatuagem aqui, mano. Eu tenho que botar... Na moral, Fá. Na moral. Na moral. Mano, eu não tenho nome da E.A., ó. Pô, dá pra lembrar assim, olhando meio de olho fechado. Não, tá igualzinho, mano. Tá bom, vai, tô pronto. Se eu tirar meu óculos, parece... Vai tomar um pau. O pau, mano, nada a ver, mano. Caraca, só que eu tô de boné, mano. Eu sou anime, meu irmão, óbvio, né, mano. Cabelinho rosa. Pá, tá em dente, velho. Eu sou chave, hein. Eu sou chave. Quase tá em dente, quase tá em dente. Na Rússia, não é brava pelos dois. Miami Self. Miami Self, brava pelos quatro. A Luzoca, tem, tem, tem. Tô uma bolada na cara, ó lá. Ruki Gaúcho, brava pelos 23. Zé Dodge, brava pelos 100 bis. Alô jogando FIFA, realmente é o dia da mentira. Acho que ele fez uma harmonização, eu acho, mano. Ele fez uma harmonização facial. Fez, fez, fez. Harmonização facial ali. Ó, ó, ó eu. Ó. Começou, começou a palhaçada. Começou. Cara, pareceu mesmo. Eu faço isso quando eu acordo. É pra ele é, né, o cabeça. Eu tô a arma branca. Não, a arma branca é premium, mano. Custa 300 reais, cara. É da Harry's? É da Harry Potter, mano. Vai, Loulding. Ó, Alan, quero ver os dribs, hein. Ah, irmão, eu nunca joguei, né? Vocês já jogaram, então, putz. Mano, é driblar e fazer gol. É só do Librar e fazer gol, poxa. Que é palhaçada, Alan. Que é Mario Strikers aqui, entendeu? Hum, qual é o nome do time Galaxy? Ai, mano, na moral. Galácticos. Galácticos. Gostaram do nome? Caraca. Achei que era... Nomão, nomão. Sereia Futebol Clube, mano. RB duas vezes? O que que é RB duas vezes? Ela tá na preta aí pra sempre. Tá na tela preta aqui também. Pra mim também, mano. Tá na tela preta. É porque o... Na moral. É online esse aqui, né? Na moral, na moral. E aí, no começo daí, não? Na moral. Opa. Ai, acho que demora, hein, esse modo, mano. Então, não sei. Bora abrir a Pro 5, esse primeiro de abril, tá indo longe demais. Demorou um pouquinho também? Tá bom. Ué, cara, é uma vez por ano que rola, né? A gente tem que se penhar um pouco, né, mano? Pra fazer um bagulho acontecer, né? Né, uma vez por ano. Agora, ano que vem, o que que será que vai ter, hein? Acho que deu alguma coisa errada. Hum. Hum. Olha, pra mim tá tela preta. Faw. Acho que crashou, hein? Travou aí o Faw. Faw foi, hein? Tá travado. Pra mim tá tela preta, viu? Pra mim tá tela preta. Pra mim tá tela preta. Pra mim tá tela preta. Pra mim também, pra nós também. Quer sair então? Hum. Vai sair? Hum, o seu travou, Dino? O meu tá tela preta. Não, tá tela preta, meu. Tá bom, meu. Eu vou tentar, então, fechar e ver se vocês saem. Calma aí. Fala, Gustavo Lima, três vezes. Aê, entrou! Nossa, eu quase fechei. Nossa, foi bem na hora, demorou. Caralho, a roupa do cara. O cara é um príncipe, mano. Que isso? Que isso, mano. Caralho, eu entrei de novo pra dizer que o Cristiano... Nossa, o cara é um príncipe, mano. Vambora. Cadê eu? Cadê eu? Você é você, viu? Vamos! Vamos com essa bolinha na minha mão. Vamos! Peguei essa linha, então! Uxi! 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 Eu tô na área, eu tô na área, eu tô na área. Ih! Eu não sei usar skill, hein, mano? Ih! Ah, dívida! Cara, velho! Que isso, mano? Que isso, mano? Caraca, eu tava no cara da bola, você tinha que proteger o gol, velho! Cara, eu tava marcando o cara atrás aqui, né? Os caras são muito bons, mano. Tá pesado aqui, mano. Vai, fala. Vai, fala. Vai, fala. Onde tem um cara comendo de... Vai, faz um gol lá. Boa, pal! É o Galaxy esse, né, mano? Na verdade. Boa, Galagoo. É o Galaxy, é o Galaxy. O bigodinho é o Galaxy. É o Betinho, mano. É o Betinho. Ah, tô marcando o cara aqui, hein? Toma, toma então, Galaxy. Toma, Galaxy. Toca pro outro lado, falaram. O que é que o cara tá muito outro-rente? Como é que usa os poderes? RB, RB. Ativar, mas eu tenho que tá com a bola. Tirei, tirei. Tira aí, tirei. Tua porra! Por que você chupa a bola tão forte assim? Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Foi o poder sem querer, mano. Eu não sabia. Toca pro meio. Ô, falo! Vai comer a bola! Fogia! Vai, falo! Nossa, mano. Na moral, Galaxy, toma. Ele estava muito no gol, mano. Ai, não. É foda, é foda. É pra isso que eu passei a bola, cara. Não, sai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uuuuuh. Como é que usa o poder? ARB ativar, mas eu tenho que tá com a bola? Quebra o cara, não tem medo, não. Ah, apertei. Nossa, mas esse ARB é muito meme. Tirei, tirei, tirei. Bota a bola no meu pé. Bota, 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 bota. Não deu, não deu, não deu, não deu. Cara, é bom, cara, é bom. Isso, tá fozinho. O cara tava na banheira, tá adiantando. Ué, tá em choque. Bota no pai. Vai, vai. Uf. Ah, mano. Não passou então pro inimigo, Alan. Não foi pro inimigo, mano. Cara, acontece. Calma, não foi gol, não. Tamo no game, tamo no game. Não, 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 não. Não, não. O que é isso, cara? O cara é impostor, mano. Nossa, mano, na moral, Dino. Na moral, o que foi isso, cara? Caraca de impostor, velho. O cara é o próprio impostor, mano. Eu nem sei o que aconteceu, cara. O Alan não passa, mano. Cara, eu apertei o de passar. Os caras me comeram. Então, eu também apertei. Ele passou pro outro lado. Nossa, agora o Fal fez gol contra, mano. Não, na moral, o Dino e o Fal, eu vou falar. Impressionante. Não fui eu. Impressionante, impressionante. Mano, criminoso. Galax, aquela que me veio. Nossa, olha lá, Galax. Olha lá, Galax. O que que tá acontecendo, mano? Mano, calma. Al amor de Deus, velho. Na moral. Não, na moral, mano. Na moral. É, a mochila tá pesada. Gente, vocês têm que... Vai, Alan, vai. Aqui, Alan. Aqui, calma, cara. Ué? Tem falta. Tem falta. Dino? Dino! O louco! Ele não vim tão comigo. Vai, Galax. Lindo, Galax. Lindo, vambora, vambora, vambora. Olha os empates que eu fiz pro Galagão. Vambora, ó, ó. Ó, fusão, fusão. Caralho. Fizemos a dancinha, mano. Igual o Rui. Vinho, mano. Vai, vai, agora. Vai, agora tô no jogo. Os caras tão com o poder ativo, hein. Vai, goleiro. Não! Ah, eu toquei sem querer. Não vi que eu ia pegar a bola. Não, mano, ele toca sem querer mesmo. Não, é que eu apertei antes, mano. Ah, o meu tocou sem querer. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Foi, nem fudei. Eu juro, velho. Marca os caras, ó. Tô marcando. Quebra o cara sem medo, mano. Olha lá, ó. Tava na marcação. Vamos. Vamos, Galax. Toma, então, Galax. Toma, então. No pé. Vai, Dino. Uh! Foi boa. Volta, volta, volta. A gente não tem ninguém na defesa, nós, né? Impedido. Acabou o primeiro tempo. A nós acabou, graças a Deus, mano. Nossa senhora, mano. Nossa, o Dino tá morrendo, ele. Ah, tá cansadaço. É, mano. O Dino tá cansado, mano. Não, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Não, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Como é que seguiu? Voltaram ao jogo? Uhum. Voltaram ao jogo. É, outro jogo. Impedido. Impedido. Não tem, pedido. Impedido. Quem vai ficar na defesa? A gente tem que organizar aqui, tem que organizar aqui. Ah, não entendi. Eu sou ataque, mano. Eu sou ataque. Eu também. É, eu tenho meus conflitos de ataque também, mano. Eu sou defesa também, mano. O problema é que a gente tá perdendo. Eu fico com vocês ali, vocês ficam ali embaixo da linha, então. O Fó fez um gol. Ah, mas eu não tive culpa. A bola caiu no meu pé, mano. A melhor hora que eu tava indo defender. Opa, opa. Ó, eu tô atrás, mano. Chuta. Quase, 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 quase. Tem que fazer a rotação, igual no Rocket League. Uh, perdido. Não deu. Ah, porra, cara. Que isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Caraca, o que é isso, o que é isso? Ó lá, ó lá, ó. O cara é o Iquita, mano. Que porra é essa, velho? Na moral, mano. O que é isso? O cara é o Pé de Bando, mano. Cadê o Coise, cara? O que é isso? Caraca, o Scoop é um que vai disparar, então. Ih, ih, ih. Vai, sai, sai. Puta, eu me derrubi na cabeça da parede, mano. Tá no meio. Ui, a quadra. Ai, bateu em mim, voltou. Peguei, peguei, peguei. O cara tá com o Fal, tá com o Fal, tá com o Fal. O goleirão. Por que que eu toquei pro goleiro? Pau, quer fazer com o outro. Ai, quase. Ah, não, não deu. Tem que rotacionar, mano. Quem depois de atacar, volta. Vai, vai, vai. Passou. Oxe! O que que é isso lá? Não sei também. Uh, goleirão. Dá essa bola aí. Boa, boa, boa. Vai, Fal, vai, Fal. Pra frente. Tô na frente. O cara me segurou, o cara me segurou. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô tendo porrada em mim aqui, cara. Tô chorando assim. Ai, não deu. Oxe! Caralho! Se fosse. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Caraca. Boa, boa. Deixa que eu vou, Fal, deixa que eu vou. Tô na frente. Não deu, não deu, não deu, não deu. Relaxa, relaxa, relaxa. Caraca, deu um... Tem que chutar tabelada, hein, mano. É, tem que chutar tabelada, é bom. Vai, Dino. Nossa. Vai, Dino. Achei que tinha alguém. Tô atrás, tô atrás, tô atrás, tô atrás. Não, 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 não. Me perdi, me perdi. Boa, vai comigo. Eu não sei qual que é o meu poder, cara. Toma, toma, toma. Tá com você, Fal. É o outro lado, Fal. Meu Deus, meu. O teu chutar tabelada. Eu tava tentando olhar, eu tava olhando. Gente, vem, 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 embaixo, embaixo, embaixo. Caraca, mano. Tá com Fal. Que isso, Fal. Não, que porra. Bicudaça. Tava com o poder ativado, mano. Não podia perder essa oportunidade. Toma, então. Ai, ó, tomei voadora, velho. Boa, goleiro, boa, goleiro. Só passar, tô aqui, ó. Eu tô no meio, tô no meio. Ah, porra. Tá dançando break aí, mano. Matou o cara, velho. Oxi, caralho, mano. E aí, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, eu passei, eu chutei o pé no cara. Boa! Eita porra! Metei uma dancinha ainda, mano. Gostou, gostou? Sócia do Neymar. Por que que tava escrito sócia do Nick, mano? Meu nome é sócia do Neymar, mano. Passou, passou, passou. Vai, Dinão! Ai, mano. Pô, eu quero deixar o meu também, eu quero deixar o meu também, mano. Bobe, bobe, bobe. Boa, goleiro, boa, goleiro. Por que o gol dele vale dois, hein, goleiro? Por que o gol dele vale dois? Que isso, goleiro? Que que desgrama é essa? Deixa, 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 deixa pro pai. Acabou, ganhamos. Quer dizer, empatou, né? Mesmo não empatou. Vai ser pros pênaltis agora? Eu não quero abraçar esses caras, não, mano. Na moral. Elencos do Volta. Ah, achei que tinha gol de ouro, mano. Pô, esse modo é mó da hora. Não tem gol de ouro? Achei que tinha uma prorrogação, né? Não tem. O que que o Fal falou? O que todo mundo falou? O que o Fal falou palavrão, eu nem ouvi, mano. Eu falei palavrão? É, isso é uma... Primeiro de abril, caramba. Tá maluco? É completamente... Pô, é da hora, mano. Esse modo é da hora, mano. Na moral. Se não for gol contra do Fal, a gente ia ganhar, mano. Fica aí o recado. Se eu tivesse falado palavrão, mano, ia atapar todo mundo aqui. Mano, mano. Tá incrível, tá incrível. Não tem como. Caralho, cara. Só botou o óclinho. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu personalizar. Dá pra botar o óclinho, mano? Meteu o óclinho. Eu acho que óculos não, mano. Mano, o bloco do alo tá igualzinho do jogo. Não dá pra jogar futebol de óculos, não, velho. Dá pra botar o óclinho? O boneco do alo se jogou em cima do inimigo, mano. Pô, mas o gol lá, se eu fiz ali, vai dar pro dois, né, mano? Ah, foi bom, foi bom, foi bom. Foi um golato, foi um golato. Ah, mas o meu golato também foi bonito, vai. Só o contra foi lindo também. Tem óclinho? Tem óclinho? Tem óclinho? Não, a minha tá só em ataque, o Galaxx. Sim, então, tipo, tipo, o poder, eu digo. O meu poder é de correr mais rápido. O de vocês é, tipo, dar uma bomba, entendeu? Tipo, dar um chute super forte. Ah, eu falei no começo, o meu é bomba, é verdade. Isso, e lá embaixo, na barrinha de vocês... Poxa, que não tem óclinho, mano. Não tem óculos, mas era bait, mano. E aí? Qual vai ser? Pronto, pode dar gol aí, mano. Pode dar gol aí, pode dar gol aí, pode dar gol aí. É, eu preciso dar gol, eu preciso dar gol aí também. Já dei, já dei, já dei, já dei, já dei, já dei. Poxa, achei que tinha um óclinhos, mano, né? O óclinho ia ser bom, hein, chat. Júlia Brea plus 39, Barber Brea plus 23, Dark Gamer Brea plus 10. Tá, foi divertido, mano. A gente nem viu o dia passar, mano. É verdade, é verdade. É verdade. Ó, vamos fazer mais vezes, então? Não, não pode. Todo mês, um jogo de esporte diferente. Não, não pode, mano. Nossa! Fora de live, fora de live, né? É um jogo de esporte, não FIFA. No próximo vai ser o NBA? Não, o NBA não, mano. Ano que vem tem muito chão pra acontecer. Até lá lançam o FIFA 2. É, tem tanto jogo ruim pra lançar ainda ano que vem, mano. Nossa! Não que o FIFA seja ruim, né, pelo amor de Deus. O cara falou, mano. Foi eu? E aí? Não fui eu, e aí? Foi... Foi o cara. Cara, que, putz. Tradução de primeiro de abril, né, mano? Foi a gente, né, mano? Ó, ó, ó. Primeiro de abril, né? Ó, apontei pra câmera. Olha o Alan, mano. Mano, o Alan por aqui é o Mark Zuckerberg, mano. É igualzinho. É meio o Alan, meio o Mark Zuckerberg. Olha lá. Ó! Caraca, o cara é o próprio criador do Facebook. O próprio criador do Facebook, mano. O cara tava fazendo pilates, ele jogando futebol. Ih, foi rápido essa, hein? Ih, ó. Cinguei aquele cara ali atrás, mano. Ah, é nosso goleiro, mano. Goleiro, goleiro. O cara tinha invadido aqui nós, nosso time, né, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Esse campo aqui é grande? É, esse campo aqui é mais... Boa, boa, boa. Oh, me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui. Me derrubaram aqui. Oh, a roupa da Mina é igual a minha, cara. Me copiou, que porra é essa? O cara tá igualzinho, né. Deve ter passado na mesma promoção que eu comprei, mano. Tira, tira, tira. Tome, então! Passou, passou. Toma aí, toma aí, toma aí! Oh! Oh! Ei, pau! Tocou pro goleiro, mano? Caraca, eu esqueci de segurar o dedão, mano. Esqueci que nesse aqui tem que segurar. Vai, quebra aí, quebra aí, ela. Ah, nossa, o goleiro tomou um... Ah, pô! O goleiro é mão de alface, mano. mano. Mão de alface esse goleiro. Não, na moral, esse goleiro aí causou, mano. Causou, mano. Por que você tá triste? Eu não tô triste não, mano. Eu tô cansado só. Tocou! Tire todo mundo. Vai ela, só vai ela, só vai! Caralho! Ó, no meio! Não tem ninguém, mano. Porra, não tinha ninguém, mano. Vai Galaxi, vai Galaxi, vai Galaxi. Não deu. Vai que o pai tá ultado, o pai tá ultado. É, aí acabou, né? Mano, foi um... Tentei dar um Dibre, não deu. Tá, a gente começou tomando dois também no outro, mano. Aí tá ultado, viu? Aí tá ultado. Oxê! Nossa, mas interceptou o meu passe ali, mano. Vixe, vai onde? Vai onde? Ah, eu tentei, mano. Homem, então! Nossa, que enfiada! Vai Fal, só vai Fal! Boa, Fal! Bora, família! Empatamos, empatamos. Let's go! Let's go, mano! Boa, 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 boa! Usei o poder, velho! Cala aí meu boneco, cara! Vambora, vambora, vambora! Tá dentro do gol o Fal. Saiu, mano. Tava dentro do gol o boneco. O Fal tá dormindo. Deixa que eu vou nela. Fica... Marca alguém, outro alguém. Oxi! Tô... 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 Tô pegado assim. Boa, tá belada. Beleza, tá belada, hein? Que isso, mano. Tomou no nariz ali, mano. Cuidado, cuidado, cuidado! Nossa! Eu tô no gol, mano. Vai tá aqui, vai dar na frente. Boa, boa. Boa. Toca pra frente, toca pra frente. Calma, 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 calma. Agora, toma. Ah... Voltei, tô voltando, tô voltando. Relaxa, peguei, peguei aqui. Ai, não peguei, não. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Vamos, vamos. Mano, quem tá lá na frente? Toma, Galagol! Sou eu! Mas, Dino, você tá... É que você tá dentro dos gols, Dino. Você tá dentro do gol dos caras, Dino. Não tem o que fazer ali, né, mano? Dino, que isso? Que dificultão? Mano, o Dino, ele tá enfiado junto, tá abraçado com o goleiro do cara. Que isso? Quebrei sem dó, mano. Boa, boa. Não deu, cara. É minha, é minha. Oxi. O Alan tirou de mim e deu pro cara, velho. Calma, calma, calma. Tamo no game. Aí, ó. Não, o goleirão é bom. O nosso goleiro é forte, mano. Tocou, tocou? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Lançamento ali, ó. Toma, então. Onde tá a bola? Que lançamento é esse, cara? Não é pro nosso time, não, viu? Cara, foi um erro meu, errou meu. Deu uma lagada, deu uma lagada. O lançamento foi meia bomba, o lançamento foi meia bomba. Prateando, prateando, prateando. Vem, vai. Tá, então. Toma, então. Voltei, 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 voltei. Tô em cima, tô atrás aqui. Vai, Faw. Só vai, Faw. Tô aqui, tô aqui, Faw. Ah... Vai, recuar, recuar, recuar. Corre, corre, seus loucos. Ufa, entregou. Aí, foi foda. Aí, foi foda. Aí, aí, é complicado. Esse cara é bom, esse cara é bom. De novo, de novo, então toma esse daí, ó. Oxi. Um segundo. Pô, goleiro, tá sacanagem com a minha cara, goleiro. Calma, segundo tempo. A gente brilha mais no segundo tempo. O primeiro é só pra aquecer, mano. Vamo lá, vamo lá. É. Meu time tem dois ataques, três atacantes. O Rinaldi virá pros nove, o Thiago virá pros quatro, o Thiago virá pros dois também. Muito obrigado, mano. O Mário jogava assim também, ficava perto do gol esperando o passe ali, entendeu? É mágico, ele não ficava dentro do gol, né? Aí fica... Mano, olha a setinha do Dino, ela tá lá pra direita, mano. Por que a câmera não mostra, mano? Parece que a gente tá jogando com três, velho. É porque a minha câmera é a mesma câmera do Ala, tá ligado? Esse jogo é maluco, então eu não consigo ver onde eu tô. Ah, então. Como assim? A câmera é a mesma que... É a mesma câmera geral. É uma câmera só pra todo mundo, entendeu? É a câmera da bola. É a câmera da bola. Não, então tá pior ainda o lugar que você fica. Chuta. Boa, boa. É chutaço bom, mas... Gente, Dino... Passou... Calma, o quê? Mano, vocês estavam brigando no mesmo time, cara. Cara, mano... Sei lá, mano, só... Caraca, já tomou um! Gente! Gente! É, rapaziada. Nem tô tocando a bola, viu? É, é. Vai, devolve aqui, Fá. Devolve. Eu devolvi e você faz isso, cara! Olha lá, olha lá, olha lá! Poxa, o cara... Entrosamento zero, mano! Toma, toma! Vai, vai, vai! Toma! Só fazer, só fazer, não tem erro. Mano, o goleiro dos caras é muito maior que o nosso, mano! Nossa, o dele tá bufado, cara. O nosso gol vale por dois? Dá essa bola e... Me derrubaram, me derrubaram. Ah, me derrubaram também! O problema é que tá nós três atrás da bola, mano. Nossa, o goleiro isolou a bola, mano. O nosso vale por dois, hein, nosso gol. Vamos lá. Próximo gol? Mas se a gente fizer um, a gente quase empata. Quebra ele, mano! Que que é isso, cara? Tô aqui, tô aqui! Vai, vem, vem! Passei, passei, passei! Só vai, Galax! Vai, Alan, vai, Alan! Que que você fez, Alan? Eu me bufei, cara! Que que eu fiz? Você deu a bola pros caras! Não tem, cara! O nosso goleiro é muito bom, irmão. Não é tão bom, cara. O nosso goleiro não merece nosso time, mano. Ah, velho, tá difícil com esse goleiro. Não, esse goleiro tá fraco mesmo, mano. Tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Ah, na moral, mano. Dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar. Oxi! 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 Qual é essa bola, então? Toma, então! Ai, caralho! Como que a bola não entrou, nem eu acredito! Mano, essa menina tá me confundindo, ela tá com a mesma roupa que eu, eu fico olhando pra ela, mano. Na moral, esse goleiro é muito bom, cara. Que ódio! Para de me copiar, ô! É, mano. Tá complicado, hein, mano. É a Ana? É a Ana? O goleiro já desistiu, mano. Ele falou, ah, pelo amor de Deus, esse time aí não dá não, mano. Esse lado, Fausto, tá louco, irmão? Tô falando que eu pulo errado, cara. Eu não fiz nada, só fiz um passe. O goleiro? Caralho, eu botei a bola no pé, hein. Tá de sacanagem, mano. Tô. Tá, eu fiz um bom passo, foi um bom passo. Ó, só tá eu x3 aqui, aí é foda. Ah, é. Toma, então. Vai, Ana, pra mim, pra mim! Não dá, mano. A mina aqui… Vai, time! Todo vai! Vamo! 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 Bora! O time que não merece o goleiro… Dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar, vai! Cara, eu boto umas… Eu boto umas bolas impressionantes, né, mano. O que soja do Neymar tá fazendo? Mano, nossa defesa tá faltando voltar, hein. Vai, 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 tá ligado, tá ligado, tá ligado! Passa! Chuto! Gol! Cara é bom, mano, cara é bom. Ó lá o Fominha! Vamo! Porra, porra, porra mesmo! Nossa! Nos! Caralho, mano, nosso goleiro é muito ruim, cara! Que é isso, mano? Toma essa bicuda aí! Você vai matar uns caras… Ahamrão, mano. O que é isso? Com o Lágrima no olho, o que é isso? Meio, meio. Nossa, você vai, cara. Acabou? Felizmente é isso. Olha, ainda abracei minha irmã. Tá comendo chiclete? Ah, fala sério. Ah, foi bom, mano. Foi 4x8, mano. Nossa. O Alan parecia que tava mastigando um chiclete, mano. O moleque do... Cara, tá falta... O que que é isso? Tem um cara morto, mano. Não, bota mais um disso daí, pelo amor de Deus. Esse daí não representa a gente não, mano, essa partida aí. Não. É tudo que sai do trozamento, né? O time tá pegando o trozamento ainda. É, agora vai, vai, agora vai. Não, é o goleiro nosso que é ruim, acho que o goleiro que é ruim. O cara ganhou pra uns 10 meses, o cara ganhou pra uns 6, o Mago ganhou pra uns 100 bits pra cima deles. Ele me quebrou, mano. Tamo indo, né, mano? Tá ali umas coisas aqui, velho. Ai, mano, eles tão jogando FIFA há quanto tempo? Exato 5x40, mano, mano. O chute que alguém deu ali pegou, né? Cara... Exato 5x40. Eu comecei, enchei meu olho de lágrima, não consegui mais jogar. É o Tricas! Lógico que é o Tricas, mano. Eu não tenho cola com essa roupa. Não, agora eu vou jogar sério, vai. Cara, eu não gostei da minha roupa. Ah, calma aí, né, Fal, dá pra jogar mais umas 3 aí, vai. Sim! Mó rapidinho, mano. Mó rapidinho, vai, mano. Mó rapidinho, vai, mano. É um dia por ano que acontece isso, mano. Exatamente. Por que que o Galaxy é o Capitão, mano? Só porque eu não fiz live ontem, vai. Porque ele que chamou a gente, o Cabeça. Ah, é verdade, mano. Ah, é só divertido, vai. E aí? Qual vai ser? Só faltavam umas músicas pra virar Rocket League. Ah, tá sem som. Outro nível de skill. Não, é outro nível. É outro nível. Ah, voltou. Não, não é primeiro de abril, não. É 100% 2 de abril. Esse aqui tem fora, hein. Ah, esse tá... Tem fora? Ah, esse tem fora, é. Peraí o som. Peraí o som mesmo. Peraí o som mesmo. Cadê a torcida, mano? A torcida não existe. Tá muito silêncio. Me entrou aqui, velho. Que silêncio, cadê a torcida? É... Mano, meu jogo... Eu nem vi o gol, mano. Tá muito estranho isso, mano. Sem som é muito estranho. Nossa. Tá muito estranho também. Toca pra mim! Toca? Aí, toquei, mano. Mete, mete! Que isso, Val? Nossa, 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 nossa. O Val tá muito empolgadinho. Vai, Val! Toca pra mim aqui, Val. Ai, eu toquei. Olha o que vocês fizeram, cara. Caraca, demora três anos pra chutar, mano. Mano, tá muito ruim, sem som. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá muito ruim, sem arma. Pô, louco. O cara deu uma testada na bola. Não foi uma cabeçada. A testa fica onde hoje, né? Nossa. Caralho, aí feitei um ponto. Que isso, cara? Calma, irmão. Pede com carinho, cara. O cara é muito louco, mano. Vai, vai, vai. Vai, cara! Vai, cara! Para com essa porra, ó! O cara deu uma... O cara deu uma... O cara passou reto da bola, mano. Toma aí, Ala. Vai, já vai, Ala. Eu já não sei o que eu tô fazendo na minha vida, mano. Vai, Ala! Tocou, tocou aqui, Cacilda! Arrisca! Caralho, eu lutei ainda, mano. Ela não chutou a bola, mano. Ela só jogou pra fora. Não sei o que aconteceu. Vai pra defesa, vai pra defesa. Eu acho que bateu no meu pé, mano. Quê? Eu tô falando inglês, mano. Nossa, nossa. Eles são gringos, mano. São gringos? A gente fala em brazuca. Caraca, o Val deu um abraço na bola ali. Hum... A gente não pode avançar todo mundo, senão... Eu tô na defesa, tô na defesa. Eu tô rotacionando igual no Rocket League, mano. Ó, o cara amarrou o cadarço! Que nota, ele tirou onda, ele tirou onda. Vai! Enfia! Que isso de... Vai, Faw, bate pra mim! Não, bate pra mim! Vai! Vai! Vai, mano! Pelo amor de Deus, Faw. Vocês ficam me impressionando, cara! Desculpa. Cuidado esse cara aí, só sabe ficar... Vai, vai. Vem, vem, vem. Vai pra trás, gente. Não é pra ir todo mundo pra frente. Passa a bola! Toma. Boa, 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 boa. Tô aqui, não tô mais. Hum... Cara, esse goleiro que caiu, o nosso time é bom. Esse daí é bom. Caraca! Esse goleiro é bom, mano. Vem vendendo. Calma aí! Vambora, obrigado! Tu pediu pra pegar a gol! Pufau! Pufau! Mano, o problema é que vocês baixam a bola pra mim, tem três caras grudados em mim. Passa pra quem tá livre, velho! Pufau! Pufau! Que isso, cara! Enfia! Tá brincando com a gente, esses caras tão brincando. Tão brincando, tô brincando, tô brincando. Os caras tão brincando, mano. Dá essa bola aí, porra. Mano, tá muito estranho sem som, tô me sentindo... É, parece que tá bugado. Tá faltando coisa. Não, mas tá bugado, né? Vai, vai, vai! O passo é frente! Não consigo nem passar, cara! O cara não toca, o cara não toca, mano. Usa o passo enfiado. Como é que enfia? Triângulo. Para, mano. Tô! Ah... Ah... Os caras tão muito ligados, pô. Que isso. Nossa, passou aqui e chutei. Ai, olha lá! Ai! O que é isso, cara? Não consegui! Foi um bom chute, foi um bom chute, foi um bom chute, foi um bom chute. Foi um bom chute, foi um bom chute. Você errou o alvo, né? É, eu errei também dois já, tá tudo bem. Empurra esse moleque aí, mano! Machuca ele, mano! Alguém vem pela frente. O foal tá lá, mano. Olha lá! Que maravilha! Nosso goleiro! Cara, goleiro, salvo! Vem pro pai, vem pro pai, goleirão! Esse não é o pai, né? Ah, goleiro! Cara, mas nosso goleiro tá forte, mano! O goleiro tá entregando. Nosso goleiro tá dando uma vida, né? Nossa! É a bundada na bola, hein? É a bundada, é a bundada! É a bundada! É a bundada! Marca os cara! De novo! Caralho! Caralho! O cara que é um ninja, irmão! O cara é o Shaolin Montes, mano! Acabou o primeiro tempo, beleza? Tá equilibrado, tá equilibrado! Não, não, não! Usa o triângulo, o Y, sei lá, dos Xbox aí, pra vocês enfiar a bola, mano! É o triângulo que enfia a bola? Enfia no gol! O Y você manda a bola pra frente do cara, você não manda no pé, entendeu? Ah, sim! Sim, sim, isso sim! Obrigado, Amy! Calma aí! Calma! Ela tá sozinho na defesa! Ela tá sozinho na defesa! Tô tentando aqui fazer o meu ma... Olha isso! O cara tá tirando... Nossa! Na moral! Isso! Meu amigo Vander Clayson! Na moral! Na moral! Na moral! Foi sorte, né? Sorte, né? Também sei fazer isso, ó! Vem então! Vem então! Vem então! Toca, toca! Pelo amor de Deus, velho! É... Tá livre, tá livre! Toca pra mim aqui, mano! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai, vai! Boa! Tem isso! Boa! Nossa, o cara aí deu um chute na casa de alguém na torcida, mano! Eu também achei, eu também achei. Ó, o cara aí do lado e picudar o cara! Fala tudo no Neymar, mano! Vambora! Esquema não ser fofinha, tá ligado? Vai dar bola! Vai picudar o cara da dor! Ela quebrou! O cara acordava! Ai! O cara até acordava! O cara foi matar o cara da torcida, mano! Deu uma voadora no cara, mano! Ai, mano! Vai, vai! Ai, mano! Ai, mano! Vem, vem, vem! Tô tentando! Não tocou, não tocou! Não sei por quê! Vai! Vai, Galagô! É você! Tatua, tatua, tatua! Boa! Boa! Tem que jogar simples, tem que jogar simples, tem que jogar simples, tá ligado? Joga simples! Nossa, meteu gostoso! Olha que entrada boa! Vamos! Ai, já saiu! É nossa, é nossa, é nossa, é nossa! Cadê eu? Ah, tá! Fica alguém atrás aí, mano! Caraca, eu achei que tinha alguém, mano! Eu achei que tinha alguém! Eu nem sei porque eu peguei a bola! Ô, nossos goleiros! Ô, 1 minuto e 50, hein! A mente já não tá mais pensando, velho! Opa! Toma, então! Alguém volta, gente! Caraca! Nossa, veio todos! Eu não vi, mano! Já foi, já foi! Relaxa! Nosso goleiro tá muito bom, mano! Peguei, peguei! Peguei, peguei! Não dá! Toma, então! Ai, não! Pegaram! Opa! Boa Galaxe! 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 Foi boa! Boa Galaxe! Por favor! Disney Segura a bolsa! Opa! O cara só bichodou, mano! Que horror que ele zolava! Tava com medo! Tinha muita gente dele na nossa área, mano! I! I! Tá lá! Tá lá! Tome, então! Tome, então! Que isso, olha lá! Dormiu e tomou! Dormiu e tomou! Dormiu e tomou! Cortaram o replay! Que maldoso! Queria ver, mano! Que maldosos, mano! Tá com vergonhinha, é? Volta, volta! Estou no gol, estou no gol! Vai, Alá! Ai, eu apertei o botão errado, mano. Eu achei que eu tava sem a bola. Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando. Só segurar agora, mano. Boa, boa, boa. Ah, eu o V, achei que ele ia tocar na minha. Nossa, nossa. Pau, passa aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui no meio. Come então! Come então! Que delícia! Que delícia! Não saí agora! Não saí, seu gringo! Não saí agora, eu fio, meu! Não saí agora! Não saí agora, não saí agora! Como é que faz isso, cara? Sei lá! O cara odeia a torcida! O cara deu uma voadora, mano! O cara odeia a torcida, mano! É a segunda voadora que o cara deu! O cara deu uma voadora na plateia, mano! Vamos então, Galaxy. No peitinho. Opa! Opa, opa! Vamo! Que delícia! O cara morreu! Head trick, hein, mano! Head trick! Pode levar a bola pra casa, já. Esses caras pularam. Fica tomagoado. Faz graça aí, bonitão! Faz graça aí, bonitão! Vai, Ala! Vambora, vambora! Me roubaram! Oxe! Ui! O louco! Ele é muito bom, irmão, na moral. Fica na frente do gol aqui. O roloco! Caralho, o Dino! O Dino não gosta da bola. Ele não gosta. O Dino, mano. Não é futebol, hein? Não gosta da bola mesmo. Ai! Foi fazer uma graça. Foi fazer uma graça. Não, tá 6x3. Dá pra dar uma brincada, né? Vai pro meio da área aí, Galagô. Tá no meio? Tá no meio? Então toma. Foi lá no outro. Uuuuh! Uuuuh! No pau! Foi bom, foi bom. Usei skill. Use skill. Ô, goleirão! O goleirão saiu do gol, tá louco. É nosso. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Passa! Passa. Não passou, perdeu. Vai, Galagô. Vai, Galagô. Vai, Galagô. Vai, Galagô. Vai, Galagô. Boa, boa, boa. Só vai. Ah! Acabou, acabou. Acabou, acabou. Achei fácil, hein? Né, esse daí... Essa foi boa, né? Essa daí demo bala nos Nilba, mano. Os caras só deixam... É, ficar valendo graça. Ó ele aí, ó ele aí. Ó lá. Ó, o Mark Zuckerberg. Será que ninguém cumprimentou o cara, mano? Apareceu quem pra vocês? Alan. Vou você tomar no ar do cara, mano. Tem que aparecer se cada um o seu personagem. Olha o golaço do Alan. Olha o replay. Ah, eu pulei, mano. Ah, você tá perdendo a melhor. Ele mostra, tipo, a jogada das Pachita, tá ligado? Ah, eu não sabia! É, foi a super. O golaço lá, mano. Achei fácil, achei fácil, mano. Não, vamos mais umas duas, três aí. Vamos, 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 vamos. Duas, duas. Novo Bang Game, tá lá aí, mano. Umas três, nove e meia máximo, né? Nove e meia máximo. Tá bom, vai. Nossa, mano. Tá fácil demais. Cadê os pra-play, pra dar um jogo, tá ligado? Eu não consigo montar o microfone, mano. É isso. Vai falando, vai falando. Tu ganhou dinheiro pra roupa? Ah, mas... Não, mas agora eu peguei a mãe. Eu fico na banheira. Lembra, abrear pro sub, mal abrear pros nove. Vambora que Ney Allen está em campo. Ai, tô rouco, mano. O Alan gostou mesmo desse jogo? Cara, isso aqui é divertido, mano. Olha lá, deu um passe por cima com o seu... Deu uma assistência com o primeiro de abril, né, mano? Tem que aproveitar, né, o dia enquanto... Hã? Nove? Deu dar, né? Nove? Nove, mano. Ai, mano. Deu uma assistência com o passe por cima com o seu avatar, Fal. Foda da hora, mano. É isso aí mesmo. É às dez? Ixi, até às dez, não sei não. O Fal já vai sair. Eu tô rouco já, eu gritei muito hoje. Foi. Tô ficando até com dor de cabeça, mano. Tomar um remedinho, tomar um anel. Tô ficando com os dribles, cara. Olha lá, eu tô pentecando, mano. Ai, mano. Só sei fazer os básicos. Mano, na moral, velho. Fibriar pelos 23. Amanhã o Alan vai jogar Fifinha? Eu vou, só que o que tem carro, mano, provavelmente. Você veio do fundo, não, né? Aí tem barulho. Aquele que... O Fifinha que tem carro. Torcida, torcida. Ufa, tem torcida. Pô, é um goleiro bom a gente pegou, hein? Finalmente, goleiro. Mano, aquele cara, ele nem customizou o personagem, mano. Ele acabou de criar pra jogar contra nós, mano. Você acredita? Ih, tá dormindo. Ele tá jogando de bolsinha, cara. O cara tá de pochetinha. Ah, porra. Esse daí só sabe ficar... É, só sabe fazer isso. Só sabe fazer isso, mano. Vamos, goleirão. Vamos, vamos. Manda pra frente. Que isso, mano? Que... Tentando quebrar o goleiro. Que isso? Ah, não. Ah, não. Esse cara tem muita... Nossa, o nosso goleiro tá muito bom, mano. Que isso? Fala que a gente faz gol. É o mesmo cara. Daí, mano. Pô, pau. Quase, pau, quase. Ah, mas ali tinha um cara perto de você. Eu passava, eu chutava. Que isso, mano? Tiro. Mano, o Dino, eu acho que ele só aperta qualquer botão aleatório, mano. Eu juro. Eu não sei o que aconteceu. Dá essa bola aí. Dá essa bola aí. Então corre, corre com vocês. Toma. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Tô pra trás, tô pra trás, tô pra trás, qualquer coisa. Ele fez um drible. Ih! Boa, Galagô. Não chuta torcida dessa vez, não, tá? O Galagô deu sainha, mano. Ah, pô, gente. Ele já queria, ele queria, ele queria. Ele queria muito, mano. Ele tentou pular o muro ali, mano. Ele tentou pular o muro ali pra... Ih. Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pronto, pronto, roubei. Toma aí. Calma aí que eu faltei na... Gente, mas, cara, quem passou essa bola pra mim, pelo Arthur, foi sentido que isso não deu, cara. Usa a parede, qualquer coisa. Vai, Fal. Deixa eu... Ah, não, cara, Gru, eu não sei fazer passe, cara. Não é possível, mano. O X não funciona. O cara vai fazer drible, só sabe fazer isso. Tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô no gol. Então tome esse daqui, ó. Tô esperando aqui, mano. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, 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 ó. Ah, não deu. Na mão, mano, pegou na mão ali, mano. Que isso? Pô, vai dar na gol. Enfim, aquela fala. Tentei tocar pro C, mano. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, pô. É que você tem que voltar também, mano. Você fica parado lá na frente, mano. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando, parado não, parado não. Tô na atividade. Por que que o deles vale... Ah, porque o cara tá dando o dibre, né, mano? Isso, vai valendo mais, ó. Ah, a gente tem que meter os dibre, então. Toma aí, toma aí, Fal. Sozinho, Fal, só meter, vai. Caralho! Ó, o goleiro ficou puto, o goleiro ficou puto, mano. Caralho, o goleiro ficou muito puto, mano. Ó o Gal, esse Gal já tá ficando goleiro, mano. Ih, ficou bravinho, ficou bravinho. Não, não, volta, 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 volta. Agora que eu ouvi o match, match. Você não tinha ouvido ainda? Toma, então. Nossa, Fal, olha essa bola. Olha, ó. Caraca, Fal. Que isso, eu sou garçom. Ó o outro. Atireiro. Olha essa bola também, né? Atireiro, mano. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Esses caras aí nem clica, mano. Volta o time anterior, porque esse daí tá difícil, viu? Nossa, foi muito tóxico, mano. Boa, time, goleirão. Nosso goleiro tá muito bom. O goleiro, esse aí é uma lenda. Ih, tomou um, hein? Gente, o gol deles vale três. Ai, 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 a M&M vem. Falta o nosso... Nossa, mano. Cara, sorte que o nosso gol... Só vai, só vamos. Vai, Dino, vai, Dino, vai, Dino. Pô, tá aqui, mano. O que é isso? Volta aí com a água, velho. Se pega, irmão. Acabou. Não, ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Caralho, mano. O cara deu uma bicicleta ali, mano. Você viu, irmão? Vamos brincar. Nossa, mano. Na moral, ele ia ser um golaço mesmo. Ele ia ser bom. E aí? Qual vai ser? Ai, mano. Na moral, velho. Foi bom, foi bom, foi bom isso. Sou eu a cachaça. O que que tá contando aí esse tempo? Os caras tão fazendo substituição, mano. Pô, você não gosta, Dino? Tô fazendo pix do goleiro lá. Meu irmão. Ai. Por que que você não gosta da filha da Xuxa, Dino? Ai, mano. A Xaxa chama Xaxa. A filha da Xuxa se chama Xaxa. E ela sujou o São Xuxo. A filha da Xuxa se chama Xaxa. Ela tem a casa suja com o chão sujo. Porque a Xaxa fez xixi no chão da sala. Então fala o pelo do peito é do pé do pai. Do pé do é preto. Isso daí não é um trabalhinho. Isso daí é fácil. Isso daí é fácil fazer. Ó, vem. É, então fala então. Vem. Vem. Vem, então. Toma essa daí pra acordar. Ah, goleirão. Aí não faz isso, né? Toma aí. Nossa, essa foi boa, hein. Ah, lá. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, mano. Na moral. A gente podia já forró um clube. Já pode chamar o próximo time. Vai valer 5 pontos o gol do cara agora. É o Betinho, mano. Já tá valendo 3, mano. Calma, mas seu nome é Betinho, Galax? Agora eu não ouvi, mano. Mano, mas nosso goleiro falar pra vocês, viu? Caralho, olha a tabelada. Gostaram? Gostaram? Vai, brilha. Eu faço minha parte, né? Eu faço minha parte. Mano, eu sou garçom. Eu sou garçom. Eu tô achando fácil, hein. Eu sou garçom. Na moral, acho que eu dei todos os passes, mano. Eu faço minha parte. Vai, mano. Vai essa bola aqui, então. Mais um, mais um. Aí, opa, você entrou na minha frente, mano. Uau, você que entrou, mano. Eu tava na sua frente, você me empurrou, passou por baixo da minha perna, velho. Correndo, tô correndo. Toma aí. Não, foi. Boa, foi bom ficaria, né? Ah, tinha 3 aqui, mano. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Meio, meio. Toma, então. Vai que eu tiro do goleiro. Tô segurando o goleiro. Opa! Vai que eu tô segurando o goleiro. Boa, mano. Olha que a Galagou, que linda. Caraca, o Galagou humilhou. Vai lá, Galagou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Não deu. Tá dentro do gol, Tino. Tô lá, tô do outro lado. Galagou, goleirão. Meu Deus. Caralho, mano. Esse goleiro tá muito. Goleiro aí. É pra tomar, Galagou. Passa! 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 Caralho. Olha o cara, olha o cara. Vai valer 4 pontos, gente. Tira dele, tira dele, tira dele. Se fizer um gol, vale 4 pontos dos caras. Não, vale 3, vale 3. Mas tá quase 4. Olha, tá cheia barra, mano. Ai, ai. Hummm. Nossa. Nossa, esse goleiro. Tá deu presinho, velho. Nossa, aquele goleiro tá salvando demais, velho. Eu falei que aquele goleiro tava ruim, mano. Vai, mano. Tá todo mundo aqui da gente, mano. Mano, tá valendo quatro gols dos caras, mano. Se eles fizeram... Meu Deus! O goleiro salvou nossa vida, mano. Vai, Fominha! Acabou! Dois gols, dois gols pra nós, hein? Caraca, eu tomo de graça aqui, mano. Vai, Fominha! Caraca, eu tomo de graça aqui, mano. Vai, bola do caralho! Nossa! Caraca, quatro gols dos caras! Caralho, mano. Aí é zoado. Não, esse daí é zoado. Pelo amor de Deus, vale quatro, mano. Mas vale dois o nosso próximo. Tá tudo bem, mano. Tá tudo bem, vambora. Caraca, mano. Aí é zoado. Não gostei dessa situação, não, mano. Não gostei, não, mano. Passa a bola! Tentei! Ai! Aí tomamos mais uma. Tomamos não, tomamos não. Toma aqui, toma aqui. Sai, 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 sai. Opa, vai onde? Calma, calma. Vai! Ah, eu apertei pra tocar, mano. Tem segundos. Defenda! Vou pra frente! Vem, vem. Faz o passe. Faz o passe, Galaxy. Eu tava... Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Acabou. Jogamos muito. Ó, ó. Quem que é? É o Palma. Cara, eu tento driblar, mas eu não consigo driblar, mano. Eu fui MVP, né? Fui MVP! Caralha, ó o cara! Ó o cara! Também os quatro, que eu te dei. Mais uma ou duas! Mais uma ou duas! Mais uma ou duas, vai. Mais uma, vai. Nove dezoito, hein? Ó, o Fal falou mais. Mais uma, hein, mano. É mais uma, Spy. Cara... Já tô como! Sem voz... Lesionado, né, mano? Sabe, né, Brea Plus 8, Tchatcha, Brea Plus 11. Um abraço, mano. Abraço diretamente do Japão. Caralho, velho. Skill, deixa eu ver. É, Tchicristina, Brea Plus 2. Cláudio, Brea Plus 2 anos. Eu tô com 4 skills nova aqui, pãozado. Ah, não vou aguentar não, mano. Já tô sem voz, mano. Tá doendo, já me agarrando. Tanto falar, mano. Tanto gritar, né. No caso, não falar, mano. Né? Tô na lesão já. Reaper, Brea Plus 18. MVP foi o goleiro. Pior que esse goleiro. Jogou, hein. Ó, não pode funcionar. Por que eu não consegui ir pro lado? Agora consegui, não entendi. Ai, mano. Tô pronto e preparado. E os segundos que resgatei? Ué, já contaram, mano. Tá dolaço. Resgataram um monte de segundos, mano. Só tô lá. Já tá contando, né, desde o começo da live. Preparado eu não tô ainda, cara. Nem até live hoje. Os segundos que pagaram a live de hoje, você acredita? Live rara. Essa live aqui eu vou upar no YouTube, mano. É. Eu vou upar no meu YouTube também. Eu vou upar e vou salvar no pendrive, assim. Porque eu não quero pensar em mim. Deu um total de duas horas. Ainda fiz a mais, mano. Ainda fiz a mais do que é necessário. Essa live aqui, ela acontece uma vez a cada década. A última foi há 100 anos, quando o Alan ainda era jovem. Beleza, Fala. Beleza, mano. Olha o que eu tenho que ouvir, mano. Olha o que eu tenho que ouvir. De graça, mano. De graça. Gratuitamente, mano. É. Do nada. Eu tava quieto aqui na minha. Ah, eu tô muito bom com o meu personagem. Eu gostei. Ai, mano. Ó. Olha. Ó. Ó os caras pagando um segundo, chat. Obrigado, viu, mano? Aumentando mesmo o tempo da live. Era pra lá ter duas horas, agora era pra lá ter duas horas e trinta segundos. Como a gente já fez seis horas de live, já contou, tá ligado? Então, obrigado, mano. E vai ter um copyright. Fiz a mais do que pagaram, mano. É. Devia ser um minuto de live, não. Um minuto do tempo, mano. Ok. Dubai. Estamos em Dubai, mano. Ai. Chafusca. Ó os caras tem uniforme, mano. Na moral. Os caras tem uniforme, mano. Os caras de uniforme. Nossa, mano. Nossa, caras. Na moral, mano. Esse aqui não é um time, esse aqui é uma família. Vambora. Nunca vi tryhard assim, ó. Pega esse uniforme aqui, então. Olha a chafusca, mano. Gol. Eu nem vi que eu tava com a bola. Mas eu não vi. Os caras tem uniforme, mano. Toquei na gol. Toquei no gol todo. Bora, vamos lá. Passou, passou. Opa. Perdeu aí, Alan. Eu não entendi o que aconteceu ali, mano. Eu fui tentar usar o R1, mas eu não vi que tava sem carregar, mano. Eu não entendi o que aconteceu. Tipo, a bola é... Toma. Poala, poala. É, eu tava solo ali, hein. Mas não dava. Tinha três caras no meio do percurso. Boa. Nosso goleiro tá muito bom, mano. O goleiro é muito solo. Se espusca aí, não vão... Tô nesse aqui, tô nesse aqui. Acho que eu sou alto. Tô alto na área. Chuta ele, mano. É, mano. Dá licença. Eu não tô vendo nada, eu tô aqui atrás. Ai! Uuuuuh, mano. Que delícia. Na crave. Sentir a pressão do pau, hein. Tomamo. 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 Tomamo, tomamo, tomamo. Calma, calma, calma. Tem um jogo, tem um mundo de jogo ainda. Não, perdoa. Vai aqui. Passei. Tomei um empurrão aqui. Não deu pra passar, cara. Ele adiantou, ele adiantou. Ele adiantou. Os caras tão com fome, mano. Nossa, onde o cara botou a bola, mano? Mas não foi isso. Eu ia passar, mas não deu tempo. Vamos, goleiro. Vamos, goleiro. Tá muito bom o nosso goleiro, mano. Vamos marcar o cara aqui. Ah, que louco. Ah, goleira. Entregou, hein. Caraca, mas ninguém marcou, mano. Aí o cara só cabeceou com a cabecinha. É, que rebateu. O goleirão entregou, mano. Puxa, parecia goleiro de handball, mano. Defendendo. Passa aqui, passa aqui. Passou é gol, passou é gol. Nossa, foi boa. É assim, galera. Ai, galera. Ah! Passou é gol. Foi, foi, foi ela. Tá lá, tá lá, tá lá. Olha, jogadinha, jogadinha. Ó, uma dancinha. Epa, epa. Não, não. Tic toque, mano. Meti, meti. Ah, pulado os caras, mano. Os caras não têm vergonha, não. Vai, vai então. Não pode ter fome. Tem que ter sabedoria aqui, mano. Que isso, Alan? Olha lá. O Alan tá segura. Nossa, 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 nossa. Cadê eu? Cadê eu? Eu tô no gol. Eu confundi as pessoas, esses uniformes me confundi. Vai, goleirão. Boa, 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 boa. Vai, vai, Galax. Passou pro tiroca, mano. Vai onde com essa porra aí? Headshot, ele falou. Vamos. Quê? Headshot. O narrador falou, headshot. Toma então. Vem. Tem três aí, eu vou ficar aqui, tá? Eu tô atrás também. Eu tô mais... Golaço, Galaxi! Tá lá, tá lá. Golaço. Golaço. Olha o Galaxi. Já ia dar bica nos caras, mano. Já matam lá, Galaxi. Tô acertando. Tocida tá animada, né, mano? É, a torcida tá meio... Tocida morreu, mano. Tocou. Toma então. Caraca. Nossa, que passe lindo, hein? Quase. Eu tô atrás, mas eu tô solo, hein? Cuidado. Boa, boa. Tentei, mano. Tinha muita gente aqui em cima de mim. Quase. Eu tô solo, eu tô solo, eu tô solo. Foi lindo. Toma aí, toma aí. Ah, mas já atrapalhei. Boa. Nossa. Já atrapalhei o cara, pelo menos. O goleiro, mano. Toma então. Noa, cara. Ah, na moral. Ele quebrou um dente aí, mano. Boa. É o peixinho, ó o peixinho. Nunca mais faz isso, mano. Ih. Acabou, 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 acabou. Boa, 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 boa. Eu fui tentar fazer o bico de peixinho, mas saiu meio peidinho. Foi ótimo, Paulo. Foi ótimo, nota zero. É, 2x2, tá dando o jogo, tá dando o jogo. Tô dando o jogo, tá dando o jogo. Essa é a saideira digna. Ai, mano, na moral, velho. O Paulo tá muito decretando a saideira. Lagou, hein, lagou. Cara, tô muito cansado, tô muito cansado. É, Bruna, viapalos 1 ano. É, Brayzit, viapalos 11 também. Indiana Jones Game, viapalos 15. Acordei 7 da manhã, porque, né, sabe como é que é a vida de pai? Eu achei que você ia viajar hoje. Confundi os dias. Aí, Paulo, tá dormindo no game. Tá dormindo no game, mano. Tava distraído. Não, foi pra acontecer esse momento aqui agora. Boa, 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 boa. Caralho, galagou. Caralho, galagou, pernudo. Que isso? Olha o galagou. Faltou o gabeto com a ala ali, mano. Faltou o gabeto. Falei o flash, mano. Tem que segurar o botão, porque quando eu aperto não vai. Agora tá no cooldown, no caso. Boa, galagou. Cala, cala, cala. Que isso? Que isso? Um falso. Um falso. Ai, mano. Dá essa bolinha aqui. Falta? Não foi? Falta? Existe falta nesse jogo? Não conseguiu ter uma falta nesse jogo, na moral, mano. Nossa, o nosso goleiro. O goleiro. O cara, depois que a gente criticou, o cara mudou o play dele. É vocês, é você, é você, é você. Que isso? Mas por que vocês estão tão longe, cara? Ah, velho. Aí, 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 aí. Caralho, o Alan caiu, coitado. É, eu ia dar uma bicudada no cara, mano. É bonito, é bonito, é bonito. Tô marcando atrás aqui. Tirei, tirei. É você, é gol, é gol. Pelo amor de Deus, mano. É isso, golaço, golaço. Aí é ele, já ia ele bicudar alguém. Let's go. Aí, irmã, iiii, tá em choque já. Tá em choque já. Tão, tô dando chutão já. Ah lá, ó, não consegui nem... Vai, galera, vai, galera, gol. Mete, mete, vai, ela, mete gostoso. Ai! Por que a bola foi tão pra frente, mano? Cacilda, Becker, mano. Caraca, velho. Não, 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 não. Não, relaxa, relaxa. Eu pego essa daqui, pronto. Vai, goleirão. Pô, goleiro. Vai, fala. Tá no ala, tá no ala. Alá, alá, alá. Agora, solta o cara, solta o pai. Caraca, mano. Dino, Dino, Dino. Vai onde? Vai onde? Vai onde? Pelo amor de Deus! Vai onde? Vai onde? Chuma de foguetim, Beb! Toma! Vai onde? Caralho! É o Falcao. Nossa, esse daí foi, hein? Nossa, esse foi, esse foi. Uh! Nossa, que cabeçada, machucadora. Tá desestabilizado já, mano. Caralho, que bico. Toma! Ah, não deu, era pra ir pra frente. Ah, tá, tô voltando, tô voltando. É nosso, hein? É nosso, hein? Tô do outro lado aqui, se precisar. Alan, o que ele falou do ala? Não, acho que ele não fala meu nome, não. Ele falou lá, lá, lá. Aqui, 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 aqui. Caraca! Quase, 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 quase. Quase, 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 voltei, 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 voltei. Tô atrás. Tô atrás, tô atrás, tô atrás, tô atrás. O Dino ligou, mano. Não, vai saber, né, Galo, se sobrou um ali, mano. Tô na frente, tô na frente, tô na frente. Ih, 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 ih! Acabou, 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 acabou! Ih, ih! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Que isso? Pelo amor de Deus! Que isso? Fá louco, meu! Fá louco! Ganhá, ganhá. Toma, então. Passou, passou, é gol. Ai. Sobrou ali, mano. Os cara não passam da muralha, mano. Os cara não passam da muralha, mano. Vai fall, vai fall. Ai, fall, falhou. Passa pra mim, passa pra mim. Ele quer muito, ele quer muito. Ele quer de novo, ele quer. Ele provou, ele provou e gostou. Botaram pirulitinho na minha boca, agora eu não quero tirar não, mano. É, coisa da boca é isso. Quase que foi gol ainda. Vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima. Vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima. Ah, foi falta. Ah, foi falta, mano. Ah, foi falta. Ah, foi falta. Acabou. Acabou, acabou. Nossa senhora, cadê? Eu quero ver a jogada partida aí de novo, mano. Caralho, tomaram 7x2. Nossa senhora. Hã? 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 Sã? Hã? 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 Tónia. Nossa, ficou em choque, não sabe nem o que fazer. Olha isso. Caralho, mano. Caralho, pegou lá. Bom, GG, gente. Esse modo é da hora pra caralho, mano. Na moral... Esse modo é da hora. Esse modo é mó da hora, mano. Para mim é GG, mano. Namoral mesmo com o seu xadão. Ah GG, mano. Isso foi muito bom, nossa. Daqui 4 anos então, 1º de abril Esse modo aqui é legal FIFA 2007 Dá pra, putz Daí vai perder a graça, né Mas foi divertido Foi divertido Valeu gente, foi muito bom, mano Valeu pelos games, beijos gente Valeu Boa noite